Sabe, pessoal, desde 1977, quando cheguei aqui, vindo de Minas Gerais, que vinha gente aqui de todos os cantos do Brasil e do mundo. Técnicos, curiosos, engenheiros, aqueles que não acreditavam que a obra fosse sair do papel. E eu posso até dizer que desde aquela época já existia o turismo aqui, nessa maravilha que eu ajudei a construir. Hoje, 38 anos depois, estamos perto de receber 20 milhões de visitantes. É quase duas vezes a população do Paraná. O Complexo Turístico Itaipu oferece oito tipos de passeios. A visita panorâmica, o circuito especial. Senti a importância que Itaipu tem no Brasil. Eu estou ainda em êxtase. Tem ainda o test drive com o veículo elétrico. O refúgio biológico Bela Vista. A importância de Itaipu que a gente tem no nosso conceito familiar, em preocupação com o meio ambiente, com a água, com o futuro do planeta. O Ecomuseu, o Polo Astronômico, o pôr do sol a bordo do catamarã e a iluminação monumental da barragem. E olha que legal, para moradores de Foz e região, cinco passeios são de graça. A Itaipu Binacional também coordena a gestão integrada do turismo. Uma parceria entre o setor público e a iniciativa privada que mudou a imagem do destino. Assim conseguimos atrair mais turistas e investimentos para Foz e região. Não tem mais como dissociar a Itaipu Binacional da gestão turística. Afinal, a missão de Itaipu vai além de gerar energia limpa e renovável. É uma usina que gera também emoção e encantamento. Quando eu me aposentei em 1995, eu pensei que eu fosse dar adeus a tudo isso aqui. Mas graças ao turismo, eu estou hoje como ex-barrageiro, tendo o orgulho de falar para vocês da história dessa obra.